A luta continua em Kiev, mas com os protestos neste momento num período de tréguas, é contra o frio que os manifestantes têm estado a combater em plena Praça Maidan nestas últimas horas. De acordo com o diretor-executivo da Fundação Renascença, a calma em Maidan pode estar contudo por horas. Eu acredito que as manifestações vão continuar e que em Maidan vão manter as atividades do protesto. Acho menos provável que as pessoas que ocupam os edifícios administrativos aceitem devolvê-los. A evacuação destes edifícios é uma das exigências do governo. A reboca da lei da amnistia acaba de ser aprovada. A polícia mantém-se firme à espera desse recuo. Os protestantes mantêm guarda e exigem a queda da Yanukovych e novas eleições. Mesmo que venha a ser acordada a redução do mandato presidencial em meio ano, e Yanukovych já admitiu que está aberto a isso, as eleições poderão avançar quando a Constituição for alterada. Conseguido esse passo, as eleições poderão ser marcadas para outubro. Nenhum país da comunidade internacional terá interesse em que o conflito na Ucrânia se transforme numa guerra civil. Por isso, cabe a essa mesma comunidade internacional colocar pressão sobre as partes em conflito e levá-los a encontrar o caminho de um acordo político e institucional na Ucrânia. E Istituzionale, Sergio Cantone, Euronews Kif.